Ontem, dia 7 de março, lançou a DLC do Tools of Torment, com um nerf massivo de Eruption, rework de alguns mapas que ficaram lindos, dois sobreviventes brasileiros com ótimas perks e a Adriana. Ah, Adriana, eu tentei te amar. Você é toda bonitona, você é da minha terra, anda toda saruel. Eles até trocaram o seu more, saca só. Pois é, o pessoal reclamou que ela era muito fraca, então ela foi levemente bufada e agora ela tem menos cooldown pra colocar os drones e o seu insta-down pelo raio do drone ele ativa mais rápido. Então, no geral, eu entendo o apelo dela e eu respeito totalmente quem gostou da Adriana. Dito isso, ela tem um probleminha, ela é chata pra caralho. Perdoe o meu francês, chablauzinho. O que eu tô querendo dizer é que a Adriana e Mai, ela tem dois problemas. Primeiro, forçar o W e segundo, forçar o trigênio. Como a mercante de caveiras, ela não tem uma boa mobilidade e nem uma boa pressão de mapa, ela tenta balancear isso através da sua informação e o seu insta-down. Ao utilizar um drone dentro de um loop forte, você pode forçar um sobrevivente a sair do loop, pois se ele não sair dentro de uns 10 segundos, ele vai simplesmente ficar exposto. E ao sair do loop e dar o famoso W, o sobrevivente vai dar de graça um hit pra Adriana, que delícia de gameplay interativa. Pois é, pra quem não entendeu, você geralmente tem duas opções. Ou você fica no loop e toma exposed, ou você sai do loop e toma free hit. Isso é a definição de se correr o bicho pega e se ficar a Adriana come. Ah, eu lembro muito bem da época que o pessoal reclamava da leva de killers anti-loop, como o Deathslinger e o Pyramid Red, por exemplo. Mas parando pra pensar, esses killers eram counter-loop, pois com seu poder eles counteravam o loop convencional. De maneira nenhuma, eles anulavam completamente o loop. Porém, por outro lado, killers como a Artista, o Cavaleiro e agora a Adriana, eles têm uma característica de completamente incapacitar o sobrevivente de ficar no loop e forçam ele a sair. Novamente, o bendito W. Então, eu diria que esses são os verdadeiros killers anti-loop. E o Deathslinger e o Pyramid Red, eles provavelmente sofreram bullying justamente. E eu não sei vocês, mas eu pessoalmente acho meio bosta essa interação com os novos killers anti-loop. Não só pelo lado do killer, como também pelo lado do survival. Principalmente pelo lado do survival. Pois remover o loop, remove a interação killer sobrevivente. Cadê os potenciais mindgames, o timing de pular janela ou derrubar a pallet e tudo agora se resume a simplesmente sair do loop. Sem contar que de killer você só vai ficar perseguindo o sobrevivente pelo mapa inteiro, removendo e colocando o drone até que você chegue numa zona morta. Acabou todo o frufru do bagulho. Obviamente, cada killer deve ter alguma especialidade e uma forma de lidar com as estruturas utilizadas pelos sobreviventes. E certamente, remover os sobreviventes dos loops é sim uma forma de lidar com os loops. Uma forma meio chata, mas é uma forma de lidar. Mas não é só por forçar o W que a Adriana é chatinha. Nós temos também outro probleminha. Lembra quando os jogadores de cavaleiro estavam prevendo que ele seria utilizado pra forçar a trigem? Pois é, no fim das contas, esse não é o forte do cavaleiro. Mas plot twist, esse é o forte da Adriana. Ou ao menos jogando contra jogadores solo. Ontem eu tive várias partidas iguaizinhas contra ela. Os primeiros quatro geradores vão numa velocidade razoável. Porém, o último gerador demora sete dias e sete noites para terminar. Finalmente eu entendi o real motivo do nerf do erupção. Pois eu literalmente tive flashbacks do Vietnã. Lembrando daquela build de chutar gen enquanto eu tava jogando contra um Adriana no trigem. E eu tenho que dizer, contra um squad solo é genial colocar um drone em cada gerador. E aí a Adriana não tem que se comprometer com nenhuma perseguição. Pois os sobreviventes vão ser obrigados ou a remover o drone. E aí o killer só volta e coloca outro. Ou o sobrevivente é obrigado a fazer o gerador dentro do raio do drone ativado. E é aí que tá a genialidade da jogada. Não só o sobrevivente vai ficar exposto. Ou seja, ele vai cair com um hit apenas. Como ele também não vai escutar o raio de terror do killer. Pois assim que o assassino entrar no raio do drone. Ele vai ficar sem raio de terror. Então o killer vai ficar apenas recolocando os drones que são removidos. Indo de gerador a gerador. Sem o sobrevivente vacilar e não fugir antes dela chegar. Ele provavelmente vai morrer. E nas partidas solo sempre vai ter um safado escondido com medo. E no máximo vai ter outro brother insistindo e fazendo o gerador contigo. Isso se você tiver sorte. Um endgame contra um Adriana e Mai vai ser assim. Você vai tá todo saruel fazendo o gerador. Você vai ver ela vindo, corre. Ver ela colocando o drone que você tirou. Espera. Ela vai embora pra outro gerador. E aí você volta a fazer o gerador. E fica nesse ciclo eterno por uns 15 minutos. Olha boys and girls, eu não sei quem eu coloquei no top 1 killer mais chato do DBD. Mas nesse momento ele perdeu o trono para a minha conterrânea. Eu até recomendaria usar gatinho contra ela. Mas eu não sei se vale a pena perder um slot de perk só pelo acaso de você cair contra ela. No fim das contas os jogadores reclamaram da gameplay que o cavaleiro força. E a behavior disse. Taká, essa não é nem a minha última forma. O cavaboy correu para que a Adriana pudesse andar rebolando. Tá certo, por mais chata que a nossa Adriana seja, os sobreviventes, as suas perks, os reworks dos mapas e as melhorias dos bots, eles são bem positivos. Obrigadão também ao Sérgio, não só pela DLC, mas também pelas traduções fodas dos patches. Você é o cara, bicho. No quesito da DLC, eu acho que a gente merecia mais. Até porque, segundo as análises da Steam, os jogadores não gostaram tanto assim dela. Porém, ironicamente, ela ainda está entre os produtos mais vendidos da Steam. Então, definitivamente, o Matias está rindo lá do seu iate, principalmente sabendo que foi anunciado um filme do DBD, como discutimos no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.